Olá, muito bem-vindos a mais um programa Câmara de Vereadores em Destaque aqui nas páginas do portal Eder Luiz. Nós estamos iniciando esse programa que conta hoje com a presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba, Disneya Edmarco. Tudo bem, vereadora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Eder. Boa tarde ao Eder, às pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui mais e uma vez. Vereadora, esse programa, para quem nos acompanha, para quem ainda não se familiarizou, ele é transmitido todas as semanas, a gente abre espaço para todos os vereadores falarem aqui, trazerem suas ideias, opiniões, falarem do seu trabalho, expandindo, tendo um público maior que nós temos nas nossas redes sociais. E, além disso, durante a semana nós temos também a transmissão das sessões da Câmara de Vereadores ao vivo através dos nossos canais. Mais ainda, também a divulgação dos conteúdos que a Câmara de Vereadores faz, ou seja, a Câmara tem um espaço nobre dentro do portal Eder Luiz e não só aqui, como em outros veículos de comunicação que neste ano passaram a ter uma parceria com a Câmara e nós vamos falar. Um dos assuntos é isso que nós vamos falar neste programa de hoje. Mas, antes disso, só um histórico da vereadora, já que a Disneya é a primeira vez que vem no programa. Já esteve aqui em outras oportunidades, mas o programa é a primeira vez. A Disneya é a terceira mulher a desempenhar a função de presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba e, ao chegar à presidência no início de 2022, já possuía familiaridade com a função, já que havia presidido a Casa em 2019 em seu primeiro mandato como vereadora. E nós vamos trazer agora, vamos falar dos temas, já que estamos aí no encerramento do ano, os temas que tiveram envolvimento direto da presidente durante este ano. E a gente começa, vereadora, falando de transporte público, que se tornou lei municipal um projeto apresentado por você, aprovado na Câmara por unanimidade, para que o embarque e desembarque de pessoas idosas, passageiros, mulheres e com deficiência possa ser feito em locais mais próximos de suas residências entre as 22h e as 6h do dia seguinte. E aqui fazer um parêntese, aquilo é importante, que garante mais segurança para as pessoas e que realmente precisa ser bastante divulgada para as pessoas terem ciência disso. Exatamente, Eder. O que acontece? Primeiro, é a primeira vez que eu venho no programa, porque, Eder, a gente teve vereadores que acabaram se afastando e veio os suplentes nesse período. Então, eu achei justo abrir os meus momentos para que os suplentes também viessem ao portal para dar uma prestação daquele mês que eles ficaram. Então, por isso, fui ficando mais para frente, para poder também dar oportunidade para os suplentes estarem aqui falando às pessoas que assistem ao seu programa. Sim, essa lei foi uma lei, Eder, eu sempre digo que um vereador não faz lei sozinho, ele não pensa e faz por fazer. Essa é uma lei que foi sugerida pelo CONDIM, o Conselho da Mulher, que veio ao meu gabinete e sugeriu essa lei. O que acontece, Eder? Das 10h da noite até as 6h da manhã, a gente sabe que tem locais, e um dos locais, a gente pode falar, é lá no frigorífico Aurora. Tem o transporte às 3h da manhã. Então, as mulheres que trabalham lá acabam pegando no ponto e algumas esperam em locais diferenciados, ou seja, mais próximo da residência. Claro que o ônibus não vai parar de pouquinho em pouquinho, né? Mas a ideia desse projeto foi da segurança. Então, o ponto fica distante da casa, mas fica próximo do caminho que o ônibus vai fazer. Então, é isso que a gente ressalta, é no caminho que o ônibus faz. Ele não vai fazer um trajeto diferenciado para que a mulher, ou seja, levar a mulher até em casa. Então, não é só para a mulher, mas pessoas com deficiências, pessoas idosas e também as crianças. E aí a gente pensa também, a nossa cidade é uma cidade universitária, pensando nisso também. As mulheres que saem do Campus 2 e às vezes têm que parar no caminho e não têm ponto de ônibus naquele trajeto. Então, é um projeto que deu bastante discussão dentro da Câmara. Eu tinha apresentado, acabei retirando e reapresentei por causa da demanda que veio do Conselho da Mulher. Então, é um projeto que, graças a Deus, os vereadores homens sensibilizaram e aprovaram por unanimidade esse projeto. Muito importante. E é um benefício, entre as 22 e as 6 horas do dia seguinte, é só a pessoa comunicar que quer parar próximo à sua residência. Exatamente. Ela vai falar para o motorista, olha, no ponto tal, eu queria que você parasse um pouco para frente, eu te dou um sinal. E aí o motorista, gentilmente, vai fazer a parada. Bom, em relação às casas de apoio a pessoas em tratamento, a vereadora liderou um movimento junto aos municípios próximos para que eles possam passar a colaborar financeiramente com as... Nós temos aqui em Joaçaba duas casas de apoio, que auxiliam pessoas em tratamento de saúde, aquelas pessoas que vêm usufruir dos tratamentos. E como é que foi a repercussão disso, o andamento também, os municípios estão aderindo? É, Dero, o que acontece? A gente hoje tem... a gente é referência na oncologia. E aí o que acontece? A pessoa que vem para fazer o tratamento oncológico, muitas vezes, ela sai do município dela com o meio de transporte do município com vários outros pacientes. E aí eles vão passando e vão deixando. Joaçaba é referência em oncologia, concórdia é ortopedia, chancherê é cardio. E aí essas pessoas acabam chegando muito cedo, 5 da manhã, 4 da manhã, para começar o atendimento às 7. E aí a gente fez um movimento junto com o UST, chamamos 52 municípios para uma reunião e solicitamos que fosse feito ou o transporte só para o pessoal da oncologia. E aí surgiu a ideia em relação às casas de acolhida. Porque o que acontece, Eder? Agora a gente vai inaugurar em Joaçaba a radioterapia. E aí a preocupação qual é, Eder? Quem faz a radioterapia acaba vindo com o acompanhante e a pessoa tem que ficar normalmente a semana aqui. Então são basicamente minutos que ela fica na rádio e aí durante o resto do dia até a próxima sessão, no dia seguinte, muitos não têm condições financeiras de ir e vir para casa ou de pagar um hotel. Então a gente já tem no nosso município duas casas de acolhida que já fazem um trabalho bem especial no nosso município. Mas a gente se preocupa porque as duas casas de acolhidas hoje estão próximas do UST e a radioterapia vai ser lá em cima na UNOESC. No campus 2, distante do centro. E aí a gente está ainda pensando se vai ter um benefício para essas casas ou se vai ser aberto ou outra. Mas o que acontece, Eder? Quando um paciente vem de fora, o município tem como contribuir para que esse paciente fique no município. Então os pacientes de Joaçaba que vão a Xancherê, eles têm um apoio do município de Joaçaba. E é o que não está acontecendo com os outros municípios da nossa região. Eles não estão dando um subsídio para essas casas de acolhidas que o nosso município tem. Então o município de Joaçaba não pode bancar, não pode dar dinheiro porque os nossos pacientes moram aqui. Então o movimento foi de que os municípios vizinhos comecem a colaborar com essas casas de acolhida. Que daqui um pouco vai ser o suporte para esses pacientes e também acompanhantes que vão utilizar a radioterapia do nosso município. Ótimo. Ainda em relação à saúde, a vereadora liderou um movimento que inclui 52 municípios para tratar da demora no atendimento junto à oncologia do UST também. Isso. O movimento que a gente fez foi esse que eu acabei de falar, Éder. Só que o que acontece? A reclamação acontecia no setor primário, no atendimento, que era muito demorado. E por que a reclamação acontecia? Porque eles chegavam aqui muito cedo e passavam o dia. E aí a gente sentou, conversou com os municípios e chegou à conclusão de ter carros específicos para a oncologia. Então a ideia foi essa, a gente ainda não foi, até porque mudou o diretor do UST, a gente ainda não fez um levantamento de como foi, se já melhorou, se não melhorou, mas acredito que agora, no início do ano que vem, a gente consiga fazer um feedback com o novo diretor e também com os pacientes que vêm para a oncologia. Isso é muito importante para todas as famílias, na verdade, que tem pessoas que buscam o tratamento aqui, né? Sim, Éder, até fui questionada, mas por que você está se preocupando? Não são moradores de Joaçaba. Mas eu penso que a gente não pode pensar só, eu não posso pensar só em mim, só na minha família, só nos moradores de Joaçaba. Eu penso que o UST faz parte de Joaçaba. Se o UST for mal falado, é nós que estamos sendo mal falados. Então o mínimo que a gente quer é que Joaçaba receba essas pessoas muito bem e saiam daqui falando muito bem de Joaçaba. Então, por isso da minha preocupação, além do que, quem já está fazendo químio, fazendo rádio, já está passando por momentos difíceis. E aí ficar um dia inteiro sentado numa cadeira esperando é triste. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas e por esse motivo eu vim para ajudar nesse movimento. Lembrando que eu não estou criticando, a gente não fez críticas, a gente quis tentar melhorar o que é bom. Porque muitos pacientes estiveram na reunião e só elogiaram o atendimento dos médicos, dos enfermeiros dentro da oncologia. O problema mesmo era o setor de espera. Então, vamos ver no próximo ano como que vai estar o andamento. Está certo. No âmbito da regularização fundiária, nós tivemos um assunto muito debatido e muito importante neste ano na Câmara de Vereadores, que foi a questão do loteamento Wisniewski, que recentemente houve uma audiência pública para tratar das possibilidades de regularização dessa área conhecida como loteamento Wisniewski. Além de moradores, nós tivemos setores diretamente envolvidos, como Prefeitura, Cimais, Selesc, Promotoria, entre outros. Porque realmente há uma espera daquelas famílias e uma dificuldade muito grande em ter os serviços, em ter uma intervenção que possa deixar habitada aquela área. Isso, Eder. Na verdade, essa área já é uma área que a gente vem debatendo desde o mandato passado, junto com o vereador Diego Bairros, porque é na nossa região, é lá na nossa comunidade. E eu e o vereador Diego já vinha conversando. Por quê? Porque essas famílias não têm água canalizada, algumas casas têm luz, as outras acabam puxando um rabicho. Lembrando que eles não estão fazendo um gato, eles estão pegando a energia do vizinho, só que aí o que acontece? Essa energia fica mais cara, porque aumenta a bandeira e aí fica difícil para quem mora naquela comunidade. Sem contar que eles não têm um ponto de ônibus para as crianças esperarem o ônibus para ir para a escola. E tem muitos moradores que vieram conversar com a gente, que eles querem regularizar, porque eles compraram. E aí um problema é meio que familiar, então a gente fez audiência, a gente conversou, e a ideia agora é juntos chegar a um denominador comum. E a ideia da audiência pública foi o REURP. Então a gente solicitou aos moradores o nome das pessoas que moram lá, e aí a gente agora vai ver com o Ministério Público também, que na noite da audiência não conseguiu se fazer presente, só mandou um ofício, para ver qual dos REURP se encaixa naquela região para ser feito. Até porque a gente também sabe que tem áreas que têm nascente, que têm vertentes, que têm árvores nativas. Então a gente precisa ainda... Foi um primeiro passo, bem pequeno, mas eu acredito que a gente consiga futuramente melhorar aquela região. E como tu falou, em relação à regularização fundiária, não podemos deixar aqui, Éder, de falar de algo que a gente vinha juntos, desde o mandato passado, batendo sobre a regularização da Cordazzo. Então, nessa semana que passou, a gente participou da entrega das escrituras. Agora os moradores da Cordazzo são proprietários, têm escritura das suas casinhas. Então foi um trabalho que a Secretaria de Assistência Social, através da habitação, conseguiu. E a gente fica muito feliz. As pessoas que estavam no dia de receber as escrituras, estavam muito felizes. Porque tem gente ali que já não mora mais, que queria vender, que queria pegar um financiamento na caixa para melhorar a casa e não conseguia. Então foi uma das coisas que a gente batalhou junto com os vereadores do mandato passado. E nesse, graças a Deus, aconteceu. É um sonho sendo realizado para essas pessoas. Bom, vereadora, tem um assunto aqui que rendeu muito neste ano, que é a Procuradoria da Mulher. Sei que muita gente que nos assiste, de repente, será que vamos entrar nesse assunto? Vamos entrar nesse assunto, sim. Porque ao longo do ano a gente viu vários questionamentos, críticas em relação ao valor que foi investido, fizeram até uma brincadeira de mau gosto, utilizando o seu nome, o nome da sua família, enfim. E, de fato, um desserviço que acabou acontecendo, porque trata-se de um espaço para as mulheres que precisam de atendimento, que precisam ser acolhidas, que têm necessidade, que muitas vezes não têm onde ir e a quem recorrer. A gente sabe que é assim. E tratar dessa maneira um espaço que acolhe as mulheres é, no mínimo, leviano e falta de responsabilidade. Não estou aqui citando a questão do valor, que são 30 mil reais que foi questionado. Como é que a senhora justifica, então? Vamos separar. A Procuradoria da Mulher, extremamente importante. Mas o investimento de 30 mil reais era necessário, vereadora? A Procuradoria da Mulher é algo que já tem em outros municípios. Tem na LESC, que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para quem não sabe. E a Procuradoria da Mulher foi feita diferenciada com papel de parede, com quadros. não tem um balcão, é uma sala, é uma sala com cadeiras, mesa de centro, um local para criança, também uma sala para atendimentos, que foi gasto 30 mil. Qual é o valor da vida de uma mulher? Será que esses 30 mil são poucos? É pouco? É muito? E aí, assim, Eder, a Procuradoria da Mulher, a ideia não é só apoiar as mulheres que sofrem de violência, mas sim pensar em leis junto na Procuradoria das Mulheres. O Condim está fazendo reuniões lá. O Condim é o Conselho da Mulher, do nosso município. Elas estão indo fazer reunião lá, elas estão dando o apoio lá. A gente já recebeu mulheres que foram à Câmara, que receberam um auxílio, tanto psicológico como a parte de direitos. E aí, eu só tenho a agradecer. E eu acho que 30 mil não é nada comparado ao que hoje... E aí, Eder, eu não posso deixar de falar que eu acho que 30 mil foi muito bem investido. E essas mulheres que vêm nos procurar, e muitas vezes elas acham que elas só podem nos procurar se elas apanharam. Não. A mulher que sofre de uma violência psicológica, a mulher que está em depressão... Eder, a gente já conseguiu, nesse ano, ter parceiras que fazem reiki, que fazem outros serviços lá dentro da Procuradoria. E sem contar que esses serviços são voluntários. Então, a gente investiu 30 mil dentro da Câmara para receber essas mulheres sem aquela frieza de uma delegacia. Não que as pessoas da delegacia não tenham um carinho pelas mulheres, mas é um balcão com um vidro... É uma coisa mais formal, né? Exatamente. Só o fato de ir a uma delegacia, já é. Você não está indo lá por um motivo bom na maioria das vezes. É, mas, Eder, talvez a mulher não saiba os direitos que ela tem. A gente já atendeu mulheres que vieram lá, ah, eu não estou bem no meu casamento, quais são os meus direitos, o que eu posso, o que eu não posso. E aí, a gente tem dentro da Câmara Legislativa a parte jurídica, que orienta, que colabora. E talvez a mulher só precisava ir lá e conversar. E aí, a gente está lá. E aí, eu agradeço, né, antemão aqui, o vereador Diego Bairros, que acabou assumindo a procuradoria. E aí, as pessoas questionaram, tá, mas um homem? E aí, eu digo sim, porque a outra mulher acabou abrindo mão e não quis fazer parte, porque ela sabia, através de algumas coisas, que a procuradoria ia levar pau por causa do investimento. Então, o vereador Diego, como assistente social, acabou assumindo a procuradoria, fez reuniões, até com a deputada Ada de Luca, que é a presidente da Procuradoria da Mulher na LESC, com promotoria pública do Estado, dizendo para que serve a procuradoria. Então, assim, eu acredito e tenho certeza que esses 30 mil foram muito bem investidos e não é para mim, são para as mulheres do município de Joaçaba. Bom, tá, tá respondida essa questão, concordo, né? Muitas vezes as mulheres são esquecidas nas políticas públicas e nós, como veículos de comunicação, temos que incentivar que haja, né? Claro que temos que cobrar, questionar, ver onde está sendo investido o dinheiro público, de que maneira está sendo gerido, mas também incentivar quando ações assim são realizadas, né? E não, muitas vezes, realizar comentários machistas que não contribuem em nada com qualquer coisa. Bom, um assunto muito importante, e nós tocamos no começo, esse ano o Portal Eder Luiz completou 12 anos, e nesses 12 anos do Portal Eder Luiz, nós sempre tivemos um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, no sentido de divulgar as ações da Câmara de Vereadores, mas somos um veículo de comunicação, uma empresa de comunicação que sobrevive de publicidade, assim como jornais, outros portais de notícia, rádios do nosso município, enfim, quem trabalha com a mídia sabe que é dessa maneira que os portais, que os veículos de comunicação sobrevivem. E nós vimos há muito tempo cobrando da Câmara de Vereadores que a verba, que era destinada somente para uma empresa de comunicação, pudesse ser distribuída entre todos que trabalham, que geram emprego, que mostram o progresso de Joaçá. E a vereadora, e também o vereador Diego Bairros, que foi o último presidente, fizeram essa descentralização da mídia, já que por décadas, como a gente falou aqui, o Poder Legislativo teve apenas um veículo de comunicação com o prestador de serviço na divulgação de seus atos. E que, aliás, não deixou de ser prestador de serviço, não deixou de poder também participar. Como é que foi isso, presidente? A senhora também recebeu muitas críticas a respeito disso. Explique para a gente como é que foi essa luta aí. Bom, Éder, em 2019, quando eu assumi a presidência da Câmara Legislativa, que eu sentei para ver, os contratos, eu me apavorei com o valor que a gente gastava em mídia, era quase 160 mil. E aí, quando eu não tinha mais o que fazer, porque o presidente anterior já tinha assinado, renovado o contrato, eu tive que permanecer com o contrato. E aí, quando chegou no final do ano, eu esperei a eleição e pedi para o presidente eleito se ele queria que eu renovasse ou se a gente parava e fazia de uma forma diferente. E aí, na época, eu me lembro, ele me disse assim, não, eu não vou ficar levando o pau da mídia por causa de cancelar. E aí eu disse assim, então tá. Aí eu chamei a pessoa da mídia e falei, olha, eu vou renovar o contrato a pedido do próximo presidente, só que eu só renovo se permanecer no mesmo valor, senão eu não renovo. E aí, Éder, até eu vou te encaminhar, se você puder fazer a divulgação de todos os anos de mídia que foram investidos em mídia. E aí as pessoas vão ver que em 2019 e 2020 permaneceu o mesmo valor. E aí, esse ano que passou, eu pedi para o vereador Diego Bairros para a gente sentar e pensar numa forma diferenciada que não fosse só centralizado a um meio de comunicação. Tanto eu quanto o Diego, a gente tinha a ideia de que todos ganhassem de alguma forma. E aí o vereador Diego trabalhou durante o ano de presidência dele, mas não conseguiu efetivar. E aí ele não renovou o contrato e aí no meu ano eu acabei fazendo um credenciamento. Então, não é uma licitação que só um meio de comunicação vai ganhar o valor. Então, o credenciamento é, você vai lá, qualquer meio de comunicação, a gente tem para rádio, portais, jornais, todos os meios vão lá, levam a documentação e se credenciam. E aquele valor é dividido entre o número de empresas que vão estar credenciadas no nosso credenciamento. E aí, Eder, eu não posso deixar de falar que se o vereador Diego tivesse assinado o contrato, hoje nós teríamos apenas um meio de comunicação ganhando R$ 188 mil. E aí, isso é muito dinheiro para um meio de comunicação falar bem de mim. Então, eu prefiro, Eder, e falo aqui abertamente, eu preferi gastar os R$ 30 mil e levar pau da mídia, infelizmente, por serem desinformados. Para que serve a procuradoria? Eu gastei R$ 30 mil na procuradoria. De cento e tantos mil? De R$ 188 mil, eu pensei, em vez de eu pagar R$ 188 mil para esse meio de comunicação falar bem de mim, eu prefiro gastar R$ 30 mil para que as mulheres tenham um lugar para virem e serem acolhidas. Esse valor, então, foi investido na procuradoria. Exatamente. Porém, esse ano, os veículos se credenciaram, vários veículos se credenciaram, qual foi o gasto com o mídia? Aí, a gente conseguiu fazer o credenciamento e aí a gente tem todos os meios de comunicação hoje já no credenciamento e eu tenho aqui em mãos atualizados, recebido o contador, a gente gastou em mídias, em 2022, R$ 40 mil. Então, vamos somar R$ 40 mil com R$ 30 mil dá R$ 70 mil, então ainda me sobraria para investir em outras coisas mais de R$ 100 mil. Ou seja, é aquilo que se cobra do administrador público, que ele tem azelo com o dinheiro público. E aí está um exemplo de que o dinheiro foi bem gerido, bem investido, vereadora. Eu acredito que sim, Eder, porque eu poderia ter jogado dinheiro para as mídias falarem bem de mim. Eu poderia fazer como muitos fizeram, mas eu não entrei para a política para fazer como os outros, nem eu, e eu não posso deixar mais uma vez de falar aqui do vereador Diego Bairros. As pessoas bateram muito na gente e não tenho problema nenhum. Quando eu estiver errada, eu recebo a crítica e tudo certo, todo mundo erra. Mas levar a crítica por fazer o certo dói, porque eu poderia falar aqui que em muitos momentos essa mídia falou coisas sobre mim que não machucou somente a mim. Eu tenho dois filhos, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um marido, e acaba atingindo a minha família. Porque muitas mentiras foram faladas, muitas coisas erradas foram passadas à população que ouviu. Então, Eder, teve momentos que dá vontade de dizer assim, tá, pega o dinheiro do povo e fala bem de mim, mas se for para ser assim, Eder, eu sinto em dizer que a política não vai ser para mim. E nenhum veículo de comunicação pode se prestar esse serviço. O veículo de comunicação tem por responsabilidade e isonomia, dar oportunidade a todos e ainda mais nesse aspecto político é nefasto que você receba de um órgão público para falar bem daquele órgão público. Nosso papel não é esse, nosso papel é de fiscalizador, nosso papel é de colocar no ar uma informação, doa, quem doer, mas ouvindo todos os lados e não receber uma quantia para agradar determinado vereador, para agradar determinado partido, não é isso. O portal Ader Luiz tem como exemplo aqui, nós temos contrato agora com a Câmara, mas temos com a Prefeitura e em nenhum momento nós nos negamos a fazer crítica a esses órgãos, porque eles são nossos clientes e investem no portal porque tem um retorno em serviços. E é só isso que nós queremos. Não é a vereadora Disneya ou o vereador Diego ou qualquer que seja o vereador fazendo um contrato conosco que nós vamos falar bem. Jamais. Mas, Éder, o que eu quero colocar aqui é que muitas vezes os meios de comunicação colocam para a população, colocam para a população a versão deles e durante o ano inteiro eu fiz pedidos formais para colocar o meu lado. Direito de resposta que é uma premissa da comunicação. É, e eu não tive, Éder. Durante um ano, eu passei um ano sendo mal falada por essa mídia e eu não tive direito de resposta. Nada do que eu fiz na Câmara foi sozinha. Tudo foi aprovado. Todas as leis, tudo que eu fiz, teve o aval dos vereadores. Então, é injusto que eu acabe pagando por não ter o direito de falar a verdade. Porque eu acho que, tudo bem, se a crítica foi, eu vou aceitar. Mas, falar sem deixar eu pôr o meu posicionamento, eu acho que esse é o tipo de mídia que não merece nada. É só isso. Nenhum respeito. Em nenhum lugar do Brasil, esse tipo de mídia deve existir. Não é uma mídia que colabora com a sociedade, não é uma mídia que colabora com a comunidade. A vereadora está colocando o ponto de vista dela, mas, no nosso ponto de vista, como veículo de comunicação, nós repudiamos esse tipo de sistema que se instalou em muitos veículos de comunicação do Brasil e que, aos poucos, graças às redes sociais, graças à democratização da informação, que saiu dos veículos tradicionais e foi para as redes sociais também, dando voz a muitos comunicadores profissionais, aqueles que trabalham realmente com a informação há muito tempo, esses conseguiram reverter isso. Embora também haja erros nesses meios. Mas, enfim. Bom, vereadora, acredito que, de nossa parte, se tornou muito mais democrático para todos os veículos, que foi aquilo que eu sempre defendi. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de um aspecto que é os encontros mensais entre vereadores e o prefeito. É uma oportunidade para estreitar o diálogo entre os poderes. Muitas vezes não é tão amistoso esse diálogo, mas ele tem que haver. Sim, Eder, já em 2019 eu já tinha implantado essa reunião mensal. É um momento que o prefeito vem e fala para os vereadores o que eles estão programando, o que eles estão se planejando para aquele mês. E os vereadores acabam fazendo o pedido direto para o prefeito. Muitas vezes o vereador acaba fazendo o pedido para o secretário, às vezes não acontece. Então, as reuniões são importantíssimas, ao meu ver, porque você tem o acesso direto ao prefeito. Muitas vezes você não tem, a grande maioria dos vereadores, eu acredito que todos, têm um trabalho formal e aí não conseguem ficar indo na prefeitura e falando e incomodando em algumas coisas que são as mesmas coisinhas, os mesmos pedidos que a população faz para um vereador, faz para todos. E aí, na reunião, todos, um fala e o outro, também me pediram, também me pediram. Então, o prefeito já sabe que é algo que a grande maioria está pedindo. Então, são demandas que o prefeito acaba sempre trazendo, quando vai ser feito, ou se vai ser feito, ou se já foi feito. Então, eu acredito que foi em 2019 e agora também, nesse ano foi de muita valia. Bom, ainda nesse mandato, vereadora, a vereadora foi proponente de homenagens entregues a, tivemos aqui, o título de cidadão joa sabência é o senhor José Adão de Lima, o nosso amigo Zé das Persianas, moções a segmentos suportivos e a Polícia Militar Ambiental e também apoiou, participou de projetos escolares com Mulheres na Política, Ideias e Empreendedorismo, campanhas do Agosto Lilá, Cetrema Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, seminários e conferências sobre os mais variados temas. É bastante coisa, né, vereadora? É, a gente tenta, né? A gente tenta dar o melhor da gente e sempre da melhor forma possível. Nunca a gente consegue agradar a todos, mas eu posso dizer que eu inicio o dia e termino o dia sempre pensando no melhor para o Joa Saba. E aí participei, a homenagem do Zé, era um pedido que meu pai já tinha me feito. E aí eu fui deixando porque eu não conhecia a história do Zé. O pai só me dizia, olha, o Zé é um baita empreendedor, é um empresário top, ele mal sabia escrever. É a história de vida. E aí eu não conhecia a história, eu só conhecia a história do que o meu pai me contava. E eu gosto muito de ter a minha visão. E aí a gente foi na inauguração da empresa nova do Zé e aí eu conheci a história de vida do Zé e da família, que é surpreendente, né? Mas é um cara que tem uma visão, um potencial e ele passou isso para os filhos. Então, eu acredito que de todas as homenagens que a gente já fez na Câmara, a do Zé foi diferenciada. Então, fico muito feliz de ter feito essa homenagem e só espero que ele tenha muito mais sucesso na área que ele trabalha e aí a gente não pode deixar de falar do projeto que ele tem dentro do presídio. O Zé tem a empresa dele dentro do presídio que faz com que os presidiários trabalhem lá dentro e ganhem um salário. Claro, para um empresário é bom também porque ele não tem encargos sociais, mas é um meio de ressocializar esses presidiários para quando saírem de lá um dia, ter um caminho, uma profissão fora das coisas erradas. Então, eu passei por uns momentos difíceis, né? Mas eu acredito que o Zé é mais do que merecedor desta homenagem, sim. Bom, vereadora Disneya de Marco, presidente da Câmara, até o final deste ano, depois nós teremos aí o vereador Alcione Marquezine assumindo a Câmara de Vereadores, né? E agradecer pela sua presença aqui, né? Foi um ano de luta, pelo que a gente viu, muita luta, muito embate aí, mas tem mais ainda dois anos como vereadora pela frente, né? E projetos aí, né? Sim, com certeza, Éder. É sempre um prazer a gente conseguir colocar um pouquinho do nosso trabalho e nem eu e nem um vereador trabalha sozinho. A gente lá dentro da Câmara tem os nossos assessores, a gente também tem funcionários efetivos que colaboram e colaboram muito para que a Câmara seja, eu digo que é uma das melhores ou a melhor que a gente já conviveu. E como vice-presidente da Uvesc, eu já virei bastante Santa Catarina, conhecendo câmaras e levando a Uvesc. Então, eu conheço um pouquinho de outras câmaras, a nossa é diferenciada. Éder, não posso deixar aqui, antes de terminar, de dizer que a gente vai devolver mais esse ano novamente, quando termina o ano, a gente tem que zerar as contas da Câmara e devolver o dinheiro para o Executivo. A gente não tem como dizer para o prefeito o que fazer, mas a gente sempre pede. Em 2019, eu fui a presidente que mais devolveu o dinheiro da história, mas nesse mandato eu pensei de forma diferente. Eu investi e investi na parte de melhorar. A gente estava com problemas, o vereador Diego já tinha começado no ano passado trocando as lojotas que estavam soltas. A gente também pensou nas infiltrações que está tendo na garagem. E aí a gente pensou mais uma vez em ampliar a Câmara de Vereadores. E aí saiu na mídia totalmente errada a notícia. Então, foi um ano bem difícil, mas eu quero dizer que, mesmo assim, a gente ainda vai devolver quase um milhão, mais ou menos 900 e poucos mil para o Executivo, sabendo, Éder, e explicando para a população, já sabemos que a gente tem direito a 7% de algumas receitas. e a gente pede para o Executivo 3,5% e a gente ainda devolve dinheiro. Então, a Câmara de Joaçaba é muito enxuta. Ela é uma Câmara que poderia estar gastando muito mais. E também, Éder, antes de terminar, quero falar de que nunca fui contra e sempre fui a favor de diárias para que os vereadores fossem se atualizar. Porque, Éder, não adianta a gente ter um vereador que não pega diária, mas acaba não sabendo de leis novas que estão saindo, não se atualiza do que está acontecendo fora do município. Então, a gente sempre disponibilizou o conhecimento, tanto para os funcionários como vereadores. Então, essa é um pouquinho da Presidente de Isneia de 2022. Muito bem. Obrigado, vereadora, pela sua presença aqui. Muito sucesso. Parabéns pelas atitudes que teve ao longo do ano. Nem sempre a gente vai agradar a todos, mas no fechar do balanço, a gente vê que foi de muito arrojada, com ideias realmente que são necessárias. Alguém tem que vir para quebrar alguns paradigmas, para mudar algumas coisas, e geralmente não vai agradar. É assim que funciona. Mas a consciência é o que mais importa. Ederson, eu que agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer também aos meios de comunicação que foram à Câmara se credenciar, e estão trabalhando na divulgação do trabalho da Câmara, até porque a gente representa a população. Nós, vereadores, fomos eleitos para definir leis e coisas que acontecem no nosso município. Então, agradeço, além do portal Éder Luiz, o portal do Caco da Rosa, e também os jornais impressos que a gente tem lá, e mais a Rádio Liberdade, a Rádio Noesc, que a gente não paga nenhum centavo, e eles transmitem... A gente tem um programa nas quintas-feiras, e a gente não paga nenhum centavo. Então, é mostrando para a população que a Câmara de Vereadores trabalha. Então, agradeço desde já a todos, desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2023 seja um ano mais leve para o presidente Marquezine, mas que também eu estarei lá ao lado dele, como vice-presidente, e darei o suporte necessário que ele merece. E como algumas mídias falam, ele não está preparado. Ninguém entra lá preparado, Éder. Todo mundo que entra lá vai aprender todo dia alguma coisa nova. Então, o Marquezine já aprendeu muito, e ainda vai aprender muito, e tenho certeza que o mandato dele vai ser bem legal. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. Assim a gente encerra o programa Câmara em Destaque. De hoje, semana que vem, teremos mais um vereador convidado aqui. Até o próximo programa.